Jogo do Rato, a nova porcaria da internet. Cara, todos os dias surge um novo golpe, surge algo pra arrancar dinheiro das pessoas e enquanto eu tiver esse canal, eu vou falar sobre essas coisas, eu vou alertar vocês. Quem não curte, tá tudo certo, é só não assistir ou se você quiser continuar assistindo, tá tudo bem, pode dar um like também e pode deixar um comentário aqui. Mas galera, falando sério, vocês devem ter lembrado de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás onde eu falei claramente que o Jogo do Tigre era uma desgraça, uma tragédia anunciada. Por quê? Qual é a tática que esses vagabundos de casa de aposta, essas pessoas, esses imundos estão usando pra aprisionar pessoas e principalmente jovens, adolescentes e crianças? Eles estão associando bichinhos, coisas infantis, pra fazer com que crianças entrem também nessas plataformas e joguem. E aí você pode se questionar, mas Guilherme, lá não tem que ser maior do que 18 anos, não tem que possuir uma conta bancária pra começar a jogar? Mas é aí que você se engana. Você provavelmente deve ter na sua família aí algum sobrinho que já gastou dinheiro do cartão de crédito da mãe, do pai na Play Store ou na Apple Store. Meu cachorro começou a latir aqui e eu tirei o negócio de ruído do meu microfone. Provavelmente você vai estar ouvindo, então desconsidere isso. Não tenho como editar o meu cachorro. Bom, eu já vi vários casos de crianças de, sei lá, 10, 12 anos, já são adolescentes, né? Mas na minha concepção ainda são crianças, que gastaram dinheiro de cartão de crédito, jogaram em jogos de celular e fizeram seus pais terem prejuízo. Bom, o que que acontece? Isso tá aumentando. Vocês viram que lá no Piauí ou Maranhão, não tô lembrado, algumas pessoas tiraram a sua vida por conta do jogo do tigre. E aí um deputado estadual da região criou uma lei lá onde proibiu o site, ou proibiu esse jogo especificamente, de atuar naquele estado. E por que que eu tô trazendo tudo isso pra você e falando que esse jogo do rato aí é golpe, você vai perder seu dinheiro, isso é uma furada, não entre nisso. Vou te mostrar alguns anúncios que estão rodando, algumas pessoas que estão botando a sua cara e deveriam ser presas, deveriam responder por mais um golpe que estão divulgando. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu penso que tá perto de acontecer algo que vai ser ruim pra todo mundo que produz conteúdo na internet, que vende algum produto ou serviço digital. Você sabe que já tá tramitando aí no Congresso Nacional, já começaram as conversas pra eles taxarem as casas de aposta, cassino online, esse tipo de coisa. Muito provavelmente isso vai passar, mas não vai ter uma fiscalização adequada e os deputados, pessoas que são corruptas no meio da política, vão acabar recebendo algum dinheiro por fora pra dar licença pra algumas casas de apostas atuarem no Brasil e isso vai ser mais uma forma de manter o sistema, na minha visão. Só que eu penso que tá perto de algum deputado ou algum grupo de trabalho da Câmara dos Deputados olhar pra esse meio digital, olhar pra esse trabalho aqui de produtor de conteúdo, de influenciador, de vendedor de curso, vendedor de livros, e eles vão taxar, galera. Eu tenho certeza que esse momento tá muito próximo. Anote, me cobre e quando isso estiver estourando na mídia, lembre de mim. Porque o Estado, ele quer a parte dele. Isso é um fato. E não importa se essa parte é boa ou é ruim, ele quer. E o leão, a Receita Federal, é gulosa. O Estado quer. Então, assim, o nosso mercado, o mercado digital, é um mercado que roda muito dinheiro, muito faturamento, muita coisa acontece aqui e muito rápido. Então, tem gente, literalmente, do dia pra noite, ficando milionária com a internet. Seja em coisas ilegais, seja em golpes como esses de cassino online, essas merdas que eles criam aí, ou seja, como produtores de conteúdo. Muitas pessoas viralizam na rede social, ganham muita audiência, vendem algum produto e ficam milionárias. Teoricamente, do dia pra noite. Porque eu não acredito em você construir milhares de milhões ou alguns milhões de reais num espaço curto de tempo. Eu penso que a única coisa que é capaz de fazer alguém chegar ao seu primeiro milhão de forma mais rápida, fora o empreendedorismo tradicional, é a internet. Porque aqui as coisas acontecem. Você dorme num dia com 30 mil seguidores e pode ser que você acorde com 100 mil. Acontece. Não é tão comum, mas acontece. E por que eu tô te falando tudo isso? Pra você começar a olhar como que pessoas vagabundas, pessoas que querem fazer o errado, vão acabar ferrando todo um contexto de pessoas que fazem o que é correto. E eu tô trazendo esse paralelo aqui porque isso aconteceu com diversos mercados. Um deles é o mercado de afiliado, por exemplo, que hoje é associado a golpe, é associado a coisas ruins. Mas o que é o mercado de afiliado? São pessoas que são vendedores online, que tem uma audiência ou que tem dinheiro pra rodar tráfego pago, rodam esse tráfego, levam pessoas pra uma oferta X e vendem um produto. Só que o mercado de afiliados ficou inundado por vagabundos e golpistas. Então, quando eu falava pra alguém, ah, eu ganho dinheiro como afiliado. Logo alguém falava pra mim, ah, você vende curso, né? Você indica curso de vender curso. Aí eu fiquei assim, não, cara, eu vendo como afiliado na Amazon. Já vendi também curso de vender curso, ou curso de aprender a ganhar dinheiro no YouTube. Funcionou pra mim, indiquei pras pessoas. Hoje, não indico mais. Você sabe, eu indicava curso do Alex Vargas, do Joba. Hoje eu parei, não tô mais indicando esses cursos, porque na minha fase atual não faz mais sentido. E eu penso que a minha audiência já chegou num próximo nível. Então não faz mais sentido eu indicar algo pra minha audiência que não vai agregar valor pra ela. Eu penso dessa forma. Tem gente que vai pensar única e exclusivamente pelo fato do dinheiro. E tá tudo certo. Tudo certo. Venderam alma pro diabo já, né? Pro mamon. Mas vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, porque, cara, isso me dá até ânsia de vômito. Tá aqui, ó. Fortuny Mouse. O jogo do tigrinho foi proibido lá no Maranhão, onde a galera tava se matando, tava virando tipo um caso de saúde pública, vamos dizer assim. Ah, não. Só muda o nome. O bichão é a mesma cor, tudo igual. Só muda. E já tem uns vagabundos se aproveitando disso aqui, ó. Criando sites pra redirecionar a galera pro seu link de afiliado da casa de aposta. E não vai abrir, não? Assim. Fazendo a galera, os pobres e burros se aprisionarem nisso. E galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. E eu fiquei até chocado. Não é só pobres e burros que perdem dinheiro nisso aqui. Eu já vi muita gente que é instruída. Eu conheço uma pessoa que é muito instruída intelectualmente, que começou a jogar esse negócio de roletinha, esses jogos online aqui, por, vamos dizer assim, diversão, porque queria jogar e tal, descontrair, e acabou se viciando. Isso é sério. Tipo, eu não tô tirando onda. Eu conheço uma pessoa que é muito instruída, começou a jogar isso pra descontrair e hoje tá viciada. E ó, essa menina aqui. Cara, eu teria vergonha de ser uma moça como essa aqui. Falando de jogo do ratinho, a estratégia, não sei de quê. Cara, que merda. Aí, vende o robô, que diz que vai te dar assertividade na porcaria, e coloca um link de afiliado aqui pra você fazer o cadastro pelo link dela, e tudo que você perder, sendo um inseto e um rato, ela ganha. Playpix. Olha aí, nossa Playpix, sempre, sempre fortalecendo. Meus amigos, preciso falar uma coisa pra vocês. É melhor a gente deixar o bigodinho pra lá, porque ele é envolvido com muita coisa, digamos que, pesada no Rio de Janeiro. Recebi o dossiê dele, né, através das minhas fontes, que graças a Deus, não são lá essas coisas, mas a gente tem alguns conhecidos. Me passaram a ficha da família, e assim, preocupante. a ascensão rápida desse cidadão aí se dá por todo um histórico familiar que é melhor a gente deixar pra lá. Mas, eu quero te perguntar, o que você acha sobre isso, sobre esses jogos online? Você acha que esse lobby que tá acontecendo em Brasília pra legalizar isso vai ser bom ou ruim? e o que você acha do mercado digital em geral? Eu acredito que tá próximo de ser criado algum imposto pra taxar quem vende ou faz alguma coisa digitalmente e ganha dinheiro através da internet. Eu, cara, não tenho dúvida. Tudo que você possa imaginar já é taxado. Você acha que um ambiente onde gera tanto dinheiro não ia ser taxado também? Aguarde. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Eu sou o Luiz. Tô terminando esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu!